Provavelmente dos melhores encontros até hoje, com uma equipa bastante forte contra o Tottenham. Não sei como é que vai correr o jogo, sinceramente estou com um bocadinho de medo, mas nada melhor que estar muito motivado, graças a quem? A ti que estás aí em casa, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado a esta série. É sim, eu hoje já meti um novo vídeo no canal, é verdade, meti há uma hora, são agora neste momento 3 horas E eu estou a gravar isto neste momento para pôr às 8 horas, ou seja, hoje vão sair 2 episódios de modo carreira Como eu já disse, hoje já saiu um há uma hora da tarde E pessoal, neste momento nós estamos com 900 likes, é sim, em 2 horas nós estamos quase com 1000 likes E portanto, eu sinto que vocês estão a gostar muito da série e vocês merecem 2 episódios de modo carreira Tanto que vocês estão a dizer nos comentários que querem todos os dias modo carreira Vocês são espetaculares, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado a esta série Estou a gostar bastante dos vossos comentários, seja críticas, seja elogios, seja coisas para melhorar, seja opiniões Tudo, vocês podem comentar tudo, eu estou a ler tudo, vocês pedem abraço, eu mando abraço Malta, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado a esta série Bora tentar novamente chegar aos 1000 likes Que amanhã, certamente, vou gravar novamente modo carreira Não prometo que traga já amanhã modo carreira Porque custa editar um bocadinho, custa editar, mas vale a pena, muito a pena mesmo Mas se não vem modo carreira, há outro vídeo qualquer Porque como vocês sabem, há muitos vídeos e muitas séries aqui no canal Que eu sei que muita gente também gosta Bem pessoal, vamos lá então, passar ao jogo Que é o que importa e nós hoje temos este grande jogo Contra o Tottenham, logo a abrir aqui o episódio Bora lá Ora bem pessoal, antes de nós avançarmos, eu vou vos mostrar como é que está a tabela classificativa da liga Nós estamos em quarto lugar neste momento, temos 6 pontos como vocês podem ver E nós vamos jogar contra os Spurs, o Tottenham Se nós conseguirmos ganhar hoje este jogo, conseguimos assumir um bom lugar na tabela aqui da liga inglesa É sim malta, vamos então ao jogo, mas antes venho aqui à gestão de equipa Porquê? Porque eu tenho lido os vossos comentários e vocês querem que eu meta a jogar o Inler É verdade, vocês dizem que ele é muito bom e então vou metê-lo a jogar Na realidade, ele pelo menos é bom, ok? E vou também meter o Dyer para jogar na segunda parte por Mares Bem, parece que não há aqui mais nada A nossa equipa vai assim, ok pessoal? Vamos lá então ao jogo contra o Tottenham Siga então, jogar em contra Terceira jornada, terceiro jogo É verdade malta, podemos fazer aqui história hoje mais uma vez Nós assumimos o papel de treinador do Leicester há pouquíssimo tempo, é verdade E já estamos com duas vitórias consecutivas na liga inglesa Com seis pontinhos, é verdade Malta, nós hoje podemos assumir um bom papel na tabela como eu já disse Podemos ficar com nove pontos Podemos ficar com os grandes já desde o início na tabela classificativa E era o que eu mais gostava e quero Hoje vamos ter dois jogos, ok? Este vai ser o primeiro contra o Tottenham E a seguir, sinceramente, não sei qual é Mas nós a seguir já vamos ver Vamos lá então malta, jogo a jogo, final a final Siga lá, então, ao encontro Bora Bem jogado Bora Rafa Bom passe Vamos embora Aí vem Vardy Calma Uuuuuh E é bem Vardy Não era isto que eu queria fazer Mas, malta Eu tinha ali o passo Eu sei Eu sei Eu sei que tinha ali o passo para o lado para o Kazaki Ah, eu sei Eu sei, eu sei, malta Peço desculpa Peço desculpa Agora erro meu Olha aí Está abatido E a bola é afastada Ainda sobra para Mares Calma Vamos lá Ah, caramba Isso Vamos lá Vamos tentar cruzar a bola Cruzamento O que é que está lá? E a bola é cortada novamente Mete aqui Simpson Está a tirar o cruzamento Não dá, não dá Não dá, malta Não dá para ir por ali O Kazaki Mete Vai dar agora Aí está Cruzamento E o golo Está lá dentro Vardy Primeiro gol da partida Está lá dentro Vardy Muito bem O Kazaki Muito bem Sim senhor O cruzamento Fantástico E está lá Vardy De cabeça É bem, malta É bem Na primeira vez Não dava para cruzar Não tinha espaço nenhum Depois sim O Kazaki Fez uma simulação Meteu na linha Inler cruza E Vardy De cabeça Joga cantei Passo curto Para Fux Vamos embora Ah É falta É falta Sim senhor 38 minutos de jogo É falta Para nós Para o Lester Falta cometida Por Lamela Sim É falta É falta Sim senhor Ok Ok Bem Se calhar Vamos meter para a linha E tentar cruzar Ou então Meter logo dentro da área Ok O Rafa está a se esconder muito O Rafa está a vir para a mãe cama Reparem Ok Não importa O Rafa vai marcar aquilo Ok Não temos ninguém na linha Vamos meter então Para a grande área Tem que ir para lá Tem que ir para o coração da área Não há nada a fazer Aí está Olha Ui Que golaço De Marege Muito bem O Lester Aproveitar esta falta Muito bem Muito bem Muito bem Espetacular Mais um golo de cabeça Estamos a ganhar 2 a 0 Ao Tottenham Quem diria Malta Eu simplesmente Meti esta bola Para o coração da área Estava lá Marege Em situação Muito Muito favorável Para fazer o golo E está lá dentro Eu acho que o guarda-redes Hesitou Entre sair ou não Ficou ali Numa zona intermédia Que não Ajudou nada A defesa Lamella Grande jogador Lamella Gosto muito deste jogador Lamella Joga muito Aí vem o Tottenham Olha aí Cuidado Bem interceptado Não deixa malta Não deixa Olha aí Isso Lamella insiste Não desiste Olha aí o cruzamento O remate Que sorte agora Que sorte Melhor remate Do Tottenham E bem pessoal Final da primeira parte Estamos a ganhar 2 a 0 É verdade malta Quem diria Quem diria Que estaríamos a ganhar Ao intervalo 2 a 0 Contra os Spurs É sim Nós estamos a jogar É verdade O Tottenham também Não está a jogar mal Atenção Simplesmente Houve ali Alguns erros Na defesa do Tottenham E sinceramente Eu não sei o que é Que eu tenho de fazer Nesta segunda parte Malta 5 remates Contra 4 Ora bem Malta Uma coisa que vocês Têm dito É para eu meter O Renato Sanches No 11 inicial Logo a começar Talvez Vá fazer isso No futuro Por enquanto Vou substituir aqui O Wendler Por Sanches E tirar o Okazaki E meter NGE Que na minha opinião Vai evoluir bastante No nosso clube Ele é um grande Grande atacante Vamos lá então Voltar ao jogo Estamos a ganhar 2 a 0 Malta Muito muito obrigado Por um apoio Que vocês têm dado Nesta série Vocês são fantásticos E sem vocês Nós não estaríamos A assumir este papel Do Leicester Com muita convicção Nós estamos a conseguir Fazer com que Esteja a ser Uma agradável passagem Aqui pelo Leicester Bora lá então Malta Que é a segunda parte Passa agora para a linha Devolve Pode cruzar Oi oi Aí vem o Tottenham Olha o cruzamento Quem é que está lá Boa corte Ainda sobra O que é que vai fazer Vai rematar Não deixa Remate Passou perto Entrar bem aqui O Tottenham Não deixa Oi oi Aí vem eles Grande 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 Grandes Michael Ainda sobra E é o golo É o golo do Tottenham Malta É o golo do Tottenham Lamela Lamela destaca-se Muito nesta equipa Lamela destaca-se Muito Grande jogador Estamos Estamos a ganhar Mas Por menos agora 2-1 Malta 2-1 Rafa Bem Rafa Passou muito bem Não tem linha de passe Calma É para Kanté Vamos lá Kanté Pouquíssimos homens na defesa do Tottenham Eles estão a subir muito Bem 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 Mete Calma Sobe Isso Outra Bem Vardy Vardy Pode sair E bem pessoal Final do jogo Ganhamos 2-0 Ao Tottenham É verdade Muito bem Conseguimos mais 3 pontos Na liga Terceiro jogo consecutivo Na liga Ganhamos É bem malta Conseguimos conquistar Mais 3 pontos Importantíssimos Muito bem Pessoal Sem vocês Nada disso seria possível Vocês têm dado um apoio E uma motivação Enorme para eu jogar bem Nesta série Vocês são fantásticos Sem dúvida alguma Pessoal Vamos lá então Avançar Ora bem pessoal Como vocês podem ver O Loa foi vendido Por 2 milhões E 700 Ao West Brom Ok Foi uma boa venda Conseguimos lucrar Então com o avançado Vamos então Avançar No calendário E o próximo jogo Vai ser para a taça Da liga Contra o Britain Vamos lá então Jogar contra o Britain Para a taça Da liga Malta Bora lá E ao próximo encontro Eu não sei sinceramente Se o Britain É uma coisa Especial Provavelmente Pode surpreender Porque estas equipas Nunca se sabe É liga inglesa São equipas inglesas Portanto Nunca nunca se sabe E é sempre preciso Estar atento Bem Para o jogo da taça Da liga Eu vou meter o Shebo No 11 inicial Ok malta Vou também meter O Winnler Mais uma vez Porque eu acho Que ele até se portou bem No jogo anterior E vou meter aqui O Gray Nos suplentes E também O Dyer Para entrar Na segunda parte Vamos lá então Ao jogo Este vai ser o nosso 11 inicial Siga lá então Jogar encontro Lendário 6 minutos Taça da liga É verdade malta Uma competição A parte Do que é A Champions Do que é O campeonato Inglês A taça da liga É mais uma coisa Que eu quero ganhar Pelo Leicester Sou muito sincero Eu quero ganhar Pelo Leicester A taça da liga Também Por que não Por que não É muito Muito possível Isto ao nosso alcance E portanto Não há nada a temer O cansaço Também não tem Não tem Não temos Para a par com isso Porque nós temos Um bom banco De suplentes E podemos Estar sempre A trocar Portanto O cansaço A fadiga Também não é problema Vamos então Jogar encontro Bora lá então Malta Rola a bola Agora Siga E vê o Breton O Breton Epá Este clube aqui Pelo menos Tem jogadores Muito rápidos Olha aí Aí vem eles Olha o remate Boa defesa Aqui aos 5 minutos A equipa do Breton Entrar com o pé direito Que grande remate E boa defesa Do nosso guarda redes É bem Boa defesa Sim senhor Grande defesa Aponta pé de canto Bem Estou a ver que eles não vêm Para brincadeiras Estou a ver que eles não vêm Para brincadeiras Mas é bem E é falta Sim É falta para nós Simpsons Vem para canter Sobe o chebo Vamos o chebo Vai isolado Ganhamos o pontapé de canto Malta Estive de rematar Estive de rematar Porque os jogadores Já estavam a fazer Muita pressão Em cima do chebo Vamos lá então Aqui ao pontapé de canto Pode surgir daqui um golo Aí está Não Inler Para a defesa Remate fácil Ui Ui Eu ainda tenho medo Bom passo Grande passo Sim senhor Olha aí Ui 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 Que sorte Oh my god Nós temos de cortar mais as bolas Tem de ser logo Estamos a entrar muito à queima E é o que dá É o que dá Isto é o que dá Que defesa Espetacular Do nosso guarda-redes Eles estão a atacar muito Malta Estão a atacar muito Estou a ver que eles não vêm para brincadeiras Estou a ver que não vêm para brincadeiras Aí está o remate A barra E bem pessoal Final da primeira parte Está 0 a 0 É verdade Bem Há que dizer que esta equipa Está-me a surpreender bastante A equipa adversária Está a atacar Bastante E tem homens Com físico E rápidos É uma coisa Que está a ganhar O nosso meio campo Ora bem pessoal Para esta segunda parte Eu vou tirar Só um jogador Vou tirar o Shebo E meter o NGE Ok E depois Entretanto Pode ser que eu faça Mais alguma substituição Mas por enquanto Para entrar já fisquinho E dar sangue novo A equipa No ataque Vou só fazer esta substituição Não é que o Shebo esteja a jogar mal Mas Preciso de mais velocidade No ataque Porque eles também estão a jogar Com essa Com essa Com essa chave É a velocidade Calma Isso Kante Grande jogador Kante Isso Vem para Vardy Vamos embora Vardy Pode sair Isso Remata E o golo Está lá dentro NGE NGE Entra E marca Atenção Atenção Como 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 Alguma sorte A mistura Eu acho que o golo nem foi atribuído ao NGE Que a gente nem viu o NGE festejar Ora bem malta Já que estamos a ganhar Vou substituir o Vardy pelo André Silva Ok É uma substituição arriscada Mas não importa Vou também meter o Grey Por Rafa Para descansar Ok malta Vamos lá então Ao encontro Eu acho que isto Está a ganho Mas é preciso é calma Corta Isso Vamos Sobe André Silva Vamos 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 André Silva Está isolado Pode ser o golo Passou Está lá Está lá dentro Que golaço De André Silva Ele entra E acaba com o jogo Está lá malta Parece que o Britton vai ser eliminado Da taça da liga Pois é Quem perde sai E muito bem André Silva Grande trabalho Grande golo Olha aqui Grande golo Muito bem André Silva Grande trabalho meu Grande trabalho Sim senhor Tirou muito bem o adversário da frente Está lá Está lá dentro Muito bem André Silva Bem finalizado Eles insistem Não desistem Cuidado Bom corte Tira Aposto Tira daqui E bem pessoal Final do jogo Ganhamos 2 a 0 Novamente Muito bem Conseguimos a vitória Passámos à próxima fase Da taça da liga Muito bem pessoal Fico contente Por mais uma vitória Muito bom Dois jogos Dois vitórias A equipa está bem motivada Está muito bem André Silva Entra Marca NGE Também entrou bem na partida Muito bem Os homens entram E marcam Malta É isto Temos bons jogadores em campo Temos bons jogadores nos suplentes Temos um bom plantel Graças a vocês também Com as vossas sugestões Muito obrigado mesmo Bem pessoal Vamos então Avançar E Tivemos Rematos Os rematos estiveram muito Muito parecidos Muito idênticos 8 contra 9 Ok Aqui estão os outros resultados E bem pessoal Vamos então Avançar no calendário E o próximo jogo É contra o Burnemount E bem pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado mesmo Ok Hoje Já saiu outro vídeo O episódio anterior Portanto Este é o segundo vídeo De modo carreira No mesmo dia Ok Simplesmente para vos compensar O grande feedback Que vocês têm dado Porque temos chegado sempre Aos mil likes Em cada vídeo Eu já disse isto Eu sei Eu sei Peço desculpa Mas vou dizer novamente E pessoal Espero que vocês tenham gostado mesmo Muito obrigado A sério Fiquem bem Joguem muito E tchau